Quero bem, quero bem Quero bem, moreninha, terra de pequenininha Que nasci pra te adorar Só nem minha te adorar Eu tenho satisfação Esse bom coração Só nasceu para te amar Quero bem, quero bem Faço preta no mará Quero bem, quero bem Só nem pra te amar Quero bem, quero bem Faço preta no mará Quero bem, quero bem Só nem pra te amar Quero bem, quero bem Faço preta no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Porém eu vou embora Com pena meu saio chora Eu não sei quando voltar Como eu vou viajar Dá-me um aperto de mão Fica com meu coração Vai no teu paralelo Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Aqui não posso ficar Nem vou ser um traído Quero levar teu amor Pra eu amar onde chegar Entrego na tua mão O meu forte coração Até quando eu vou voltar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Aqui não posso ficar Nem vou ser um traído Quero levar teu amor Quero mais Pra eu amar onde chegar Entrego na tua mão O meu forte coração Até quando eu vou voltar Quero bem, quero bem Faço 30 no mará Quero bem, quero bem Somente pra te amar Quero bem, quero bem Quero bem, quero bem, só bem pra te amar